Eu te odeio! Ah é? Então da próxima vez não rouba no Monopoly! Ariana, deu seus 200 dólares pro James. Você parou na propriedade dele. Não! Ele tá preso! Eu não vou dar o dinheiro pra um criminoso! Não é assim que você joga! Mãe, por que o irmão tá gritando? Cala a boca, Sally! Você não pode falar nada depois de ter roubado a minha ferrovia! Eu queria não ter nascido! Eu também! Você acha que eu queria passar por isso?